Ano passado, o evento percorreu as ruas do centro de Teresina como em todos os anos anteriores. O cortejo sempre homenageia o rei do Baião, Luiz Gonzaga, e também um artista do Estado. Esse ano, não foi possível festejar a cultura nordestina e recordar os 31 anos da morte de Gonzaga de forma presencial. Mas a data não passou em branco. A colônia preparou um clipe onde os artistas, cada um em sua casa, deram sua contribuição interpretando uma canção especial de Wagner Ribeiro. A edição virtual da procissão das sanfonas homenageou não somente o rei do Baião, mas também dois representantes da música nordestina. Maria da Inglaterra, artista piauí esse, que faleceu aos 81 anos em maio deste ano. E o poeta musical, o paraibano Sivuca, que completaria 90 anos em 2020. Nós pensamos em celebrar um pouco essa saudade de estar juntos, essa memória que a gente vai montando ao longo dos anos. Então, a tradição da procissão das sanfonas já tem esse material que a gente vive, que a gente meio que celebra. São 12 anos de procissão das sanfonas. Então, foi um prazer muito grande. A música ficou com o nome Maria Passa na Frente. É um pedido para que Maria, a Mãe de Deus, tome de conta dessa pandemia e nos livre. Para que a gente possa celebrar juntos os abraços, as caminhadas e o povo junto que a procissão pede. E também Maria de Maria da Inglaterra, quer dizer, a música foi muito bem acolhida. Eu queria agradecer, inclusive, os arranjos maravilhosos do Zé Roraima, a sanfona fantástica do Ivan Silva e de tantos outros sanfoneiros da colônia gozaguiana. Intérpretes, cantores como Gonzaga Lu, muita gente boa, não vou citar aqui nomes. Foi muito interessante. Eu acho que aumentou um pouco a saudade e a vontade da gente voltar em 2021, se Deus quiser, com a possibilidade de estarmos juntos, de celebrarmos essa nossa cultura maravilhosa, que é a cultura nordestina, que é esse legado do rei do baião. Maria passa na frente, peço a sua proteção, na procissão da sanfona, eu sigo de coração. Salve-se, Vuca e Maria, é procissão de alegria, lembrando o rei do baião.